Autoriza Fábio Augusto, bola rolando no estádio Amigão, sexta rodada da Copa do Nordeste Que lançamento de três dedos hein, que bola do Pedro Ivo, olha o Belo, na chegada, cruzamento pra área, teve o toque por ali E a bola acaba saindo, bola do Pedro Ivo, olha o Belo, na chegada, cruzamento pra área, teve o toque por ali E a bola acaba saindo E aí Clean figura Naó E aí Prappa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto